E aí, a que horas você foi dormir ontem à noite? Fui para a cama por volta das 23 horas. Por que você pergunta? Estou fazendo um vídeo sobre a importância do sono e queria saber o quanto as pessoas estão dormindo. Ah, entendo. Você sabia que os adultos devem dormir cerca de 7 a 9 horas por noite? Sim, eu fiz. Mas você sabia que não dormir o suficiente pode aumentar o risco de problemas de saúde como obesidade, diabetes e doenças cardíacas? Realmente? Eu não sabia disso. Sim, a falta de sono também pode afetar nossa saúde mental, causando alterações de humor, ansiedade e depressão. Isso é alarmante. Preciso começar a priorizar mais o meu sono. Definitivamente. Dormir o suficiente é essencial para a nossa saúde e bem-estar geral. Obrigado pelo lembrete. Vou-me certificar de dormir o suficiente a partir de agora. Ei, o que você costuma comprar quando vai ao supermercado? Eu costumo comprar frutas, vegetais e carne. Isso é ótimo. Você sabia que uma dieta saudável inclui grãos integrais, laticínios e gorduras saudáveis? Realmente? Eu não sabia disso. Sim, grãos integrais como arroz integral e quinoa são uma ótima fonte de fibra, e laticínios como leite e iogurte são ricos em cálcio e vitamina D. Interessante. E quanto às gorduras saudáveis? Gorduras saudáveis, como abacates e nozes, são essenciais para o funcionamento do cérebro e para a manutenção da saúde da pele e do cabelo. Vou-me certificar de adicioná-los à minha lista de compras. Obrigado pelas dicas. Não tem problema. É importante fazer escolhas informadas quando se trata de nossa saúde. Definitivamente. Também tentarei evitar alimentos processados e bebidas açucaradas. É uma ótima ideia. Alimentos processados e bebidas açucaradas podem causar problemas de saúde como obesidade e diabetes. Eu não tinha ideia. Obrigado por me educar sobre alimentação saudável. A qualquer momento. Nunca é tarde demais para começar a fazer escolhas mais saudáveis. Ei, você está pensando em comprar um novo apartamento? Sim, estou considerando isso há algum tempo. O mercado imobiliário parece estar se recuperando. Isso é verdade. Você sabia que a demanda por apartamentos aumentou 25% no último ano? Eu não sabia disso. O que está impulsionando a demanda? Existem alguns fatores, como baixas taxas de juros, incentivos governamentais e crescimento da população. Interessante. Quais são os benefícios de comprar um apartamento novo? Os apartamentos novos geralmente são mais eficientes em termos de energia, têm comodidades modernas e exigem menos manutenção do que os apartamentos mais antigos. Esses são ótimos benefícios. Quais são as desvantagens de comprar um novo apartamento? Os apartamentos novos geralmente são mais caros do que os antigos e pode haver custos ocultos, como taxas de serviço e aluguel de terrenos. O que devemos considerar antes de tomar uma decisão? Devemos considerar nosso orçamento, localização, comodidades e potencial de valor de revenda. É essencial fazer nossa pesquisa e tomar uma decisão informada. Isso faz sentido. Obrigado pela informação. Vou ter isso em mente ao tomar minha decisão. Não tem problema. É sempre melhor estar informado do que se arrepender de nossa decisão mais tarde. Ei, você se lembra dos nossos dias de escola? Claro, alguns dos melhores dias de nossas vidas. Você sabia que um ambiente escolar positivo pode ter um impacto significativo no desempenho acadêmico dos alunos? Realmente. Como assim? Estudos mostram que estudantes que se sentem felizes e seguros na escola têm a maior probabilidade de frequentar regularmente, ter melhor desempenho acadêmico e ter melhor saúde mental. Isso faz sentido. Lembro-me de me sentir motivada a aprender quando estava feliz na escola. Exatamente. Um ambiente escolar positivo também pode promover um senso de comunidade e incentivar os alunos a participarem de atividades extracurriculares. É importante criar uma vida escolar feliz para os alunos, não apenas para o sucesso acadêmico, mas também para seu bem-estar geral. Eu concordo. É ótimo ver que as escolas hoje em dia se concentram em criar um ambiente de aprendizado positivo para seus alunos. Definitivamente. É um passo na direção certa para o futuro da educação. Eu tento manter um equilíbrio entre trabalho e vida pessoal para evitar o esgotamento e o estresse. Acho difícil gerenciar os dois. Quão importante é o equilíbrio entre vida profissional e pessoal? É crucial para o bem-estar e a produtividade dos funcionários. Estudos mostram que funcionários que têm um bom equilíbrio entre vida profissional e pessoal são mais engajados e têm a melhor saúde mental. Isso é interessante. Como o equilíbrio entre vida profissional e pessoal afeta a produtividade? Quando os funcionários estão sobrecarregados e estressados, isso pode levar ao esgotamento e à diminuição da produtividade. Por outro lado, funcionários com bom equilíbrio entre vida profissional e pessoal são mais produtivos e engajados no trabalho. Entendo. Você tem alguma dica para alcançar o equilíbrio entre vida profissional e pessoal? É importante estabelecer limites entre o trabalho e a vida pessoal, priorizar as tarefas e fazer pausas ao longo do dia para evitar o esgotamento. Esse é um conselho útil. Obrigado por compartilhar. Não tem problema. Lembre-se de que é importante cuidar de si mesmo no trabalho e fora dele. E aí, como está indo o projeto? Está progredindo bem. Estamos no caminho certo para cumprir nosso prazo. É ótimo ouvir isso. Como você mantém todos atualizados sobre o status do projeto? Temos reuniões semanais para discutir o progresso, os obstáculos e as próximas etapas. Também usamos uma ferramenta de gerenciamento de projetos para monitorar tarefas e prazos. Porque é importante manter todos informados. As atualizações de status do projeto ajudam a garantir que todos estejam na mesma página e possam colaborar de forma eficaz. Também ajuda a identificar e resolver problemas desde o início, minimizando o risco de atrasos ou outros problemas. Isso faz sentido. Ouvi dizer que a falha na comunicação é um problema comum no gerenciamento de projetos. Sim, é. É por isso que é crucial ter uma linha de comunicação clara e aberta entre os membros da equipe e as partes interessadas. Bom argumento. Obrigado por compartilhar suas ideias. Não tem problema. É sempre bom discutir as melhores práticas de gerenciamento de projetos. Ei, você acha que pode fornecer seus relatórios dois dias antes? Não tenho certeza. Porque isso é necessário. O envio antecipado dos relatórios nos permite analisá-los minuciosamente, fazer as alterações necessárias e garantir que estejam corretos antes do prazo. Entendo. Há outros benefícios em enviar relatórios mais cedo. Sim, isso nos dá mais tempo para analisar os dados e tomar decisões informadas. Além disso, mostra que você é proativo e prioriza prazos, o que reflete positivamente em você e na empresa. Isso faz sentido. Farei o possível para enviar meus relatórios mais cedo a partir de agora. Ótimo ouvir. É fundamental priorizar os prazos e enviar relatórios mais cedo pode ter um impacto significativo no sucesso da empresa. E aí, eu preciso enviar meu design em duas horas e ainda nem comecei. Isso não é muito tempo. Você verificou quais são os requisitos de envio? Sim, eu fiz. O design precisa estar em um formato específico e o tamanho do arquivo deve estar abaixo de 10 megabytes. É importante saber isso. Você tem todos os recursos necessários para criar o design. Sim, eu tenho. Mas acho que não consigo terminar em duas horas. Você pode fazer isso. Você sabia que prazos podem aumentar a produtividade e a criatividade? Realmente. Como isso funciona? Quando você tem um prazo, isso força você a se concentrar e trabalhar com mais eficiência. Além disso, ele pode estimular sua criatividade, dando a você uma sensação de urgência. Esse é o espírito. Lembre-se de que cumprir o prazo é essencial para o sucesso desse projeto. Tenho uma consulta médica na próxima semana e estou nervoso. Não se preocupe, é normal se sentir assim. Que tipo de consulta é essa? É só um check-up de rotina. Eu não vou ao médico há algum tempo. Os check-ups regulares são essenciais para manter uma boa saúde. Você sabia que a detecção precoce de problemas de saúde pode levar a melhores resultados do tratamento? Eu não sabia disso. Por que é importante ter um médico de atenção primária? Um médico de atenção primária pode ajudá-lo a gerenciar sua saúde geral e coordenar qualquer atendimento especializado que você possa precisar. Eles também têm acesso ao seu histórico médico, o que pode ajudá-los a tomar decisões informadas sobre seus cuidados. Isso faz sentido. O que posso esperar durante a consulta? Você pode esperar um exame físico, que pode incluir a verificação da pressão arterial, frequência cardíaca e peso. Seu médico também pode perguntar sobre seu histórico médico, hábitos de vida e quaisquer sintomas que você possa estar sentindo. Ok, acho que entendi. Obrigado por explicar isso para mim. Você é bem-vindo. Lembre-se de que exames regulares são cruciais para manter uma boa saúde.